Oi, 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 gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de março de 2020. Eu queria desejar um bom dia pra vocês. E eu tô com vontade de gravar, mas eu não sei o quê. Mas eu vou fazer um vídeo meio que, assim, aleatório. Então, gente, é isso. Eu queria desejar um bom dia pra vocês, e que daqui a pouco eu fiz a maquiagem básica, gente. O meu cabelo tá preso, bem presinho, porque tá muito sujo. Então, eu fiz a maquiagem bem básiquinha, ó, como vocês podem ver. Ó, vou assim que vocês vêm melhor. Só mesmo pro dia a dia. Agora eu tô indo trabalhar. Eu entro em 9h30. Eu tô indo trabalhar, e é isso, gente. Eu queria só desejar um bom dia pra vocês. dizer que tá tudo bem comigo, com a minha vida. Que ontem eu fiz um vídeo, né, pras amigas baladeiras. E eu soltei aí no canal, e espero que vocês... outro vídeo, né? E é isso, gente. Eu tô... É, tô me organizando. A minha vida tá caminhando, graças a Deus. Tem um monte de novidades. Mas ainda eu não consigo... Mas ainda eu não consigo...